Somos de Deus, busquemos os seus preceitos. Podcast com o pastor Darcy Pereira. Bom dia, graça e paz. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família amada. Texto para nossa reflexão. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Salmo 119, versículo 94. Que expressão maravilhosa. Sou teu. A certeza de pertencermos a Deus traz alento ao nosso coração. Pertencemos a Deus porque através do sangue remidor do seu Filho Jesus, nosso amado e eterno Salvador, nós fomos resgatados da maldição do pecado. Não mais pertencemos ao mundo e muito menos a nós mesmos. Somos de Deus porque fomos salvos. Na verdade, fomos salvos para pertencermos a Ele. Graça bendita. Interessante que o salmista liga o fato de pertencermos a Deus a outro, de buscarmos os seus preceitos. Faz sentido. Afinal, através da palavra, somos libertos do pecado. Através da palavra, somos santificados. E por fim, através da mesma palavra, somos conduzidos a Deus. A verdade é assim, um canal de bênçãos. Conforme caminhamos através das páginas da palavra, da palavra de Deus, somos conduzidos aos mais ricos tesouros ocultos em Cristo Jesus, através de quem somos conduzidos ainda às jazidas de pedras preciosas que enriquecem a nossa alma. Sou teu. Essa convicção de pertencimento faz com que mais e mais busquemos o alimento para a nossa alma. Não busquemos o que é nada, o que nada acrescenta à nossa vida. Busquemos o que faz diferença no nosso dia a dia. As ricas e grandiosas promessas buscadas dia após dia vão somando à nossa existência o que permanecerá para sempre. A firme convicção de pertencermos a Deus. A igreja presbiteriana do Jardim Encina, Campinas, São Paulo.